Música Bom dia, sejam bem-vindos a mais essa edição do Urban View, um programa que é uma produção da Urban Systems, que tem apresentação minha, Gilberto Branche, e conta com o apoio do Caetano Garcia e da Thaís Félix na produção. O Caetano está aqui do meu lado, no chat, pronto aí para receber as perguntas de vocês. Caetano? Bom, como em todas as quartas, eu vou acompanhar aqui o bate-papo do Gilberto com o nosso convidado e eu peço a participação de vocês, através do nosso chat aqui na UTV, as perguntas que vocês enviarem eu vou fazer para o nosso convidado e ele vai responder aqui ao vivo para vocês. É isso aí, Caetano. Todo programa que a gente tem feito aqui na UTV, a gente tem lembrado que a gente está abrindo esse primeiro trimestre do ano aí com uma série de programas que busca trazer para vocês que estão nos assistindo o panorama das tendências de diversas áreas de mercado, diversos segmentos de mercado, procurando trazer uma visão do que vem por aí, do que está por vir, o que está por acontecer nos mais diversos segmentos da economia, do mercado, para a gente ter uma visão aí do que 2010 nos reserva de surpresa. Hoje nós vamos falar não apenas então de um segmento da economia, mas sim de uma região, especificamente a região sul do país, que compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso a gente escolheu como tema desse programa de hoje do Urban View, que é o nosso olhar da semana, que vocês vão ver aí na tela, a seguinte pergunta. As tendências da economia, dos negócios e da gestão na região sul do país, para qual norte aponta esta bússola? Esse é o nosso olhar da semana e a gente tem então aqui para discutir, para debater esse tema conosco, o nosso convidado Gabriel Fiore, que vai mostrar para mim e para vocês como está o cenário das economias no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina e no Paraná, e quais os impactos com o aquecimento econômico que o país está vivendo e os grandes eventos como a Copa do Mundo 2014 estão provocando nesses três estados. A gente vai falar também de um conceito novo chamado relacionamento corporativo multiplataforma, que a revista Amanhã, do qual o Gabriel, nosso convidado, é diretor, está lançando. Para quem ainda não conhece, essa revista Amanhã é a principal publicação de gestão de economia e negócios da região sul e uma das mais influentes e tradicionais do país. A revista Amanhã foi criada em 1986 e, nos seus mais de 20 anos, ela conquistou praticamente todos os principais prêmios do jornalismo econômico brasileiro. Conquistou o prêmio ESSO, o prêmio Bovespa, o prêmio Imbatel, o prêmio CNH, que é promovido pela Fiat Alis, o prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da BIMAC e do IGE, além de ter chegado à final do prêmio Ayrton Senna por três vezes. Então, o nosso convidado de hoje é Gabriel Gonçalves Fiore, que é formado em administração com ênfase em marketing pela SPM, é pós-graduado em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas e Business and Management pela FGV e pela University of California. Ele tem também cursos de extensão no exterior, em Global Branding e Cross-Cultural Management pela McGill University de Montreal, no Canadá. Atualmente, ele é diretor de marketing e vendas da revista Amanhã. Além de executivo na revista, ele também leciona em cursos de pós-graduação, sendo autor de diversos ativos e co-autor do livro Construindo o Plano Estratégico. Gabriel Fiore, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convívio. Obrigado, Gil. É um prazer estar aqui. Legal. Então, aqui, Gabriel, a gente sempre começa o nosso Urbanville com uma pergunta, um comentário que a gente chama aqui o Diolho na Frase. O nosso quadro Diolho na Frase pinça uma frase, pinça um comentário interessante que serve para a gente dar um início ao nosso bate-papo. A gente selecionou para o quadro Diolho na Frase de hoje uma declaração do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do governo Lula, Miguel Jorge. Diz ele, o ministro Miguel Jorge. A maioria dos empresários pisou demais no freio, porque não acreditava que o mercado interno seguraria a economia. O ministro acha, com esse comentário, que muitas empresas subestimaram o poder do mercado interno e exageraram nos cortes. Gabriel, você que está acompanhando de perto as questões da economia, as questões da gestão, principalmente lá na região sul, você concorda com essa afirmação do ministro? Você acha que as empresas em 2008, 2009, tiraram o pé do acelerador mais do que deveriam? Como é que você analisa a situação de maneira geral macroeconômica da história? Giba, eu acho que, assim, na verdade, isso que o ministro falou, ela é muito mais uma constatação. Mais do que uma crítica, eu acho que é uma constatação. Não tem como o mercado não ter dado uma retraída diante de uma crise onde a principal característica era a incerteza. Eu tinha algumas empresas que têm uma área de planejamento muito elaborada, muito desenvolvida, e essas empresas, uma dizia que ia durar um ano, outra dizia que ia durar seis meses, outra dizia que ia durar três anos. Então, a incerteza foi uma característica muito forte da crise. A crise bateu, a crise não foi regional, não foi nacional, ela foi mundial, ela foi global. Com isso, ela bateu muito forte em alguns países que são hoje vetores importantes do mercado, como Estados Unidos e Europa. Com isso, como a exportação é fundamental para o nosso país, automaticamente ela foi muito afetada. Com isso, as empresas que estão exportando, os líderes, os gestores, diretores dessas empresas, elas realmente pisaram forte no freio, exatamente pela incerteza e não saber aonde isso vai chegar. Consequentemente, isso acaba levando junto toda uma cadeia que envolve essas empresas que exportam e, consequentemente, essas cadeias também são afetadas e elas acabam freando junto. Eu acho que se todos nós soubéssemos lá na frente que o Brasil não seria tão impactado ou que realmente seria uma marolinha... Me parece senso comum que todo mundo se surpreendeu com, digamos, o baixo impacto que essa crise global teve no Brasil e a rapidez com que nós saímos dela. Acho que foi um consenso geral que foi uma surpresa. Sem dúvida, até por isso que eu digo que é uma constatação, na verdade, que o Miguel Jorge teve, porque é o seguinte, o Brasil é um país em desenvolvimento. A gente concorda que está se desenvolvendo, está evoluindo bastante a economia, cada vez mais. Mas ele é em desenvolvimento, ou seja, ele depende muito ainda desses mercados, até mesmo de mercados emergentes, mas muito também desses mercados que foram fortemente abalados pela crise. Então, se a gente soubesse lá na frente que isso iria acontecer, como a incerteza foi uma característica da crise, não tinha como prever, eu acho que o Miguel Jorge está fazendo mais uma constatação. Se a gente soubesse lá na frente, provavelmente a gente poderia ter segurado um pouco menos o freio. Acabamos segurando um pouco demais, porque a gente não acreditava, mas não tinha como prever realmente que o Brasil ia sair forte. Talvez o brasileiro já é escaldado com crises, como é escaldado. Eu, por exemplo, numa geração, eu nasci e o Brasil estava em crise e passou por crise atrás de crise. Eu acho que o brasileiro já é meio um pouco escaldado nessa questão das crises econômicas. Um aspecto cultural, um certo pessimismo aí que a gente tem, mas que eu acho que cada vez mais está se tornando um otimismo. Eu acho que a economia, graças a Deus, está retomando. Então, falando em retomada de economia, falando em otimismo, eu queria que o Gabriel aproveitar aqui a expertise dele, a experiência dele, como grande conhecedor do mercado do sul do país, queria que ele fizesse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a força desse mercado, desses três estados na economia brasileira. Eu queria que você faça uma leve radiografia da produção, do consumo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu sei que esses estados também têm uma potência muito grande no agronegócio brasileiro. Então, qual o peso do agronegócio? Como é que está a produção? Onde caminha a economia desses três estados? Perfeito, tipo, eu acho que assim, a gente pode começar falando, para falar do consumidor, a gente tem que falar antes de quem entrega aquilo para o consumidor. Então, vamos falar um pouquinho sobre a produção. Realmente, a região sul é uma região muito forte, a segunda principal região do país. Em relação ao PIB, disputa com o Nordeste, está com a tapa, ali 16% a 20% sobre o PIB nacional. E o principal, vamos dizer assim, o principal vetor produtivo que a gente tem é, sem dúvida alguma, o agronegócio. Ele é o líder? É o líder. Hoje, 60% mais ou menos da exportação de grãos, perdão, 40% da exportação de grãos é região sul. E 60% da exportação agrícola é a região sul. Então, é um número realmente bastante expressivo e é o vetor principal. A gente tem alguns outros setores, metal mecânico, as commodities. Então, tem alguns outros segmentos que também são bastante representativos. Mas eu diria que o agronegócio é a principal representação disso. Outra coisa que eu acho interessante falar no aspecto de produção na região sul, é que cada vez mais a gente tem sentido investimentos, a região sul como pão de investimentos, de grandes empresas multinacionais, por exemplo, setor químico, petroquímico, automotivo, seja uma própria GM, uma fábrica de peças da Toyota, no Rio Grande do Sul, Renault Audi, no Paraná. Então, acho assim, a gente consegue enxergar cada vez mais a região sul está sendo vista com essa riqueza que ela, então, traz ao mercado e à economia do país. Quer dizer, está havendo uma diversificação da economia. Quer dizer, me lembro que, historicamente, realmente eram estados essencialmente agrícolas. Hoje, isso começa, está se transformando aceleradamente. Está se transformando aceleradamente. A gente, assim, apesar de serem estados fortemente agrícolas, a gente tem uma característica muito forte na região sul, que é o empreendedorismo. São Paulo, Sudeste, a gente acaba centralizando muito como polo de investimento dessas multinacionais, dessas empresas realmente de fora que estão investindo no país, elas pegam e centralizam muito na região sudeste. Mas, na região sul, a gente tem empresas que empreenderam, se desenvolveram, muitas delas familiares, cito o exemplo, Randon, a própria Marco Polo, no Rio Grande do Sul, a própria Gerdau, acho que é um grande exemplo. A WEG, também. A WEG, também, Embraco. Então, são empresas, se tu for ver, algumas são de alimentos, mas muitas... E algumas já se consolidaram, inclusive, com multinacionais brasileiras, né? Com multinacionais brasileiras. A WEG, a Marco Polo, a Marco Polo tem fábricas fora do país. A Marco Polo tem fábricas. E eu acho assim, esses investimentos, por exemplo, do setor...